É isso que eu acho mais bonito da bike, não ver que nem futebol e outros esportes que estavam brigando, querendo. Se o cara tá melhor do que você, você faz é aplaudir, você quer ganhar pra ficar melhor do que ele, não por querer o mal dele. É a união demais, tem hora que você tá na prova, você quebra, o cara tá competindo com você, ele para pra ir procurar o que você quer, que tá precisando, né? Já tem uma pequena oficina lá em Iraquara e meu filho também eu trouxe ele pra fazer o curso aqui comigo, ele que já trabalha lá. Desde criança eu já comprei pra ele acho umas oito bikes. Do Velotrol, ele foi subindo os tamanhos até hoje, né? Aí ele gosta também de trabalhar com bike. Talvez até seja melhor do que ele fazer uma faculdade numa coisa que depois não se identifica e depois fazer uma coisa sem encostar, né? Ele tá fazendo o que ele gosta, então acho que é o importante. A gente tem no cartaz baiano, a gente bota a data e aí divulga para a cidade vizinha, aí as pessoas participam do evento, ganham a camisa, ganham a alimentação, café da manhã, almoço e pagam um valor simbólico na inscrição que é para cobrir as despesas. Aí lá na cidade da gente tem um lugar muito bonito chamado Pratinha, aí no percurso passa por lá, toma um banho de rio e aí vó retorna para a cidade, chegando na cidade todo mundo vai e reúne a chapada toda, da Bahia toda, né? Almoçar, depois tomar cerveja quem gosta e refrigerante, eu pretendo já entrar no evento já com a manutenção para dar um suporte, né? Para os participantes que der problema no evento, né? A gente já vai estar com um mecânico treinado para fazer os reparos que vem acontecendo. Hoje eu enxergo a bike, a manutenção totalmente diferente do que eu enxergava, porque antes fazia as coisas errado, mas não tinha o conhecimento para saber que estava fazendo errado. É perigoso a pessoa lhe chamar atenção para achar até ruim, porque você estava fazendo, porque aprendeu com uma pessoa que aprendeu errado. Aí você acaba fazendo errado achando que tá certo. Agora a gente já sabe por que que é a maneira certa, porque foi o estudo que fez, que estudou a peça, a ferramenta, o torque dela, porque o parafuso não aguenta um torque maior que pode quebrar. Então, hoje em dia a gente já tem o conhecimento de torques, de medidas, né? A visão hoje é totalmente diferente. Não tem nem, não tem nem palavra, é bom demais.